A Secretaria de Educação está oferecendo 5.500 vagas de educador social voluntário para esse ano. Vamos falar com a Carolina Rabelo agora, para a gente saber quem são esses profissionais, o que faz esse profissional, hein, Carol? Pois é, Neila, as inscrições já estão abertas no site da Secretaria, que eu peço, inclusive, para a gente colocar aqui na tela, enquanto eu vou explicando isso para vocês. E, ao todo, são 5.500 vagas. Esses profissionais, esses educadores sociais voluntários são pessoas jovens que desejam atuar nessa área da educação em uma das 14 regionais de ensino. E eles atuam diretamente auxiliando os professores ali na questão da alimentação, da higienização de alunos do ensino infantil, de alunos com deficiência ou autistas. Então, eles estão ali para dar um suporte para esses estudantes que precisam desse auxílio. Então, ao todo, são 5.500 vagas disponíveis. As inscrições já estão abertas e permanecem abertas até o dia 31 de janeiro, viu? Como é que faz para participar, então? Tem que chegar, fazer essa inscrição? Explica para a gente. Isso mesmo. As inscrições podem ser feitas de maneira online através do site que está aí na tela, que é o educacão.df.gov.br. O candidato deve preencher os dados ali e colocar toda a documentação solicitada. Eles pedem um anexo ali da documentação oficial com foto, né? Identidade ou CPF das certidões negativas criminais das justiças eleitorais, federal e distrital, comprovante de residência, comprovante de escolaridade mínima e também comprovante de experiência em trabalho voluntário caso essa pessoa já tenha feito algum trabalho voluntário. A gente reforça aqui que o tempo do voluntariado é de quatro horas por turno e que esse profissional recebe um auxílio, não é um salário, é um auxílio para ajudar na alimentação e na passagem de 40 reais por esse turno trabalhado, viu, Neila? Tá certo, é um trabalho muito bem-vindo, necessário, faz a diferença no andamento da educação e também para o coração de quem recebe e de quem doa esse tempo valioso, esse serviço incrível.